O que vale é isso, na amizade, assim, 90, fluir, e o pessoal todo aqui que eu acho uma maravilha quando eu chego aqui em Minas, parece que estou chegando em casa, eu gosto muito aqui do esquino, o pessoal todo aí do mão, o pessoal sem preconceito de capoeira, de grupo, eu não visto camisa de grupo, eu visto a camisa da capoeira e dos capoeiristas. Isso é muito importante demais, tá vendo aí? Jogou capoeira bonita, decente, e o capoeirista tem que fazer isso, jogar a capoeira, respeitar o que a capoeira faz pelo você, o que a capoeira faz pela gente, agradecer a Deus todo dia ser capoeirista, nós precisamos aprender, entender isso aí, o que é isso aí, de amizade, de carinho que esse povo todo o tempo tem pelo mestre Dunga, vocês com vocês mesmos, isso aqui é bacana na capoeira, nenhum outro esporte tem isso assim, esse acolhimento, essa coisa, todo mundo se encontrar, o capoeirista encontra com um que nunca viu, parece que tem 50 anos que você conhece, ele entra na roda, daqui a pouco tá, né? Mas vamos fazer uma farrinha aí, que eu tô meio junto, né? As vezes eu pego no meu pirimbao, pra tirar do peito a saudade que chega, eu canto a cantiga que me faz lembrar, os momentos felizes que eu tive nao pirimbao, os momentos felizes que eu tive nao pirimbao, as vezes eu pego no meu pirimbao, tirado o peito a saudade que chega, eu canto a cantiga que me faz lembrar, os momentos felizes que eu tive nao pirimbao, que eu tenho no meu pirimbao, que eu tenho no meu pirimbao, Música Música